O Bátona são aves fortes e tranquilas e muito bons forrageiros. Eles amam nada melhor do que ficar debaixo de um arbusto de caixas de compostagens procurando insetos para comer. Olá, aqui é o Sandro Ribeiro e vamos saber mais sobre essa raça hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, seguir o perfil do Instagram e conhecer nosso site. Links na descrição. Deixei na descrição desse vídeo um e-book grátis que fala sobre oito raças de galinhas mais comerciais no Brasil. Dá uma olhada depois. O frango Apensel Bátona significa literalmente frango barbudo e foi desenvolvido pela primeira vez na província de Apensel, na Suíça. A barba lhes dá uma aparência incomum. Eles apareceram pela primeira vez em 1860, criado pelo Lorde Zurtz. Para serem resistentes nos invernos frios dos Alpes. Ele desenvolveu uma raça grande e de boa capacidade de postura, com pouca alimentação adicional. Seus pequenos pinos nas cristas rosadas dão a eles uma boa proteção contra o gelo e a barba cobre suas babelas para agir como um isolamento extra contra frios intensos. O Apensel Bátona é uma raça de frango originária da região da Apensel, na Suíça. O Apensel vem de duas variedades. Sobre a alimentação, pode levar as árvores a excesso de peso. Por isso, se eles têm acesso a áreas livres, o melhor é acompanhar a sua alimentação. Os galos pesam 4,5 kg e podem ser bastante agressivos em relação a outros machos. Então é melhor manter apenas um macho por grupo de aves, se você quiser proporcionar um bom ambiente. Eles são mais adaptáveis ao campo e pastagem, e vão preferir sempre ter o que ciscar e ter onde se empolerar. Você precisará fornecer comidas em porções diárias, mas eles complementarão suas dietas com o que achar no seu jardim. Eles são relativamente dóceis, controláveis e amigáveis para os humanos, o que torna bons animais de estimação. Eles lidam bem com o clima frio e não são propensos a desordens, por isso, são bons para a postura, mas não comercial. As galinhas geralmente colocam entre 3 e 4 ovos brancos grandes por semana e pesam cerca de 3,5 kg quando totalmente crescidos. E vão preferir sempre ter o que ciscar e ter onde se empolerar e distrações para correr. Jogando um punhado de milho na corrida, irá mantê-los ocupados e evitar o tédio. Se apresenta nas cores perdiz, preto e preto e vermelho. Essa é uma das raças do nosso ebook 60 raças de todo mundo. O link está na descrição. E aí Obrigado.